Ah, porra! Aqui vamos de novo. Pra ver quem destrói o Nexus do inimigo primeiro. O time vermelho defende esse lado e o time azul aquele lado. E aquele que destruiu o Nexus do outro primeiro ganha. Simples assim. Em teoria. Mas na prática vocês vão ver que não é tão fácil. Aliás, que tal a gente fazer uma aposta? Se o meu time vencer e destruir o Nexus do inimigo, todo mundo aí vai ter que deixar o like. Mas por outro lado, se a gente perder e tiver o Nexus destruído, aí a gente pensa... Só metade de vocês deixa o like. Beleza, então. Beleza. Vamos lá. Aqui os inimigos chegando. Não deixe de encostar no nosso Nexus não, porque tá valendo uma porrada de like. O cara nem rilou. Sai fora, carinha. Matei. Aqui. O outro. O outro matei também. Ninguém encosta no nosso Nexus. Vamos ficar aqui na defesa. Aproximou, carinha. Já tomo flechada. Flechada e porrada. Aqui mais um, mais um, mais um. Não deixe de encostar no nosso Nexus. Sai. Sai. Mata. Tem que matar eles e entrar na frente. Porque daí eu tomo hit e o Nexus não toma. Olha, já tá com 6 mil de vida. Menos ainda. Começou com 7 mil. Tamo mal, gente. Já perdeu ali uns 20%. Acho que é melhor eu ir atacar os inimigos. Porque ficar só defendendo e depender dos caras. Não sei se vai dar boa. Nossa, o Takata B acho que não vai dar boa não. Cheguei na base deles com meio coração. Que que é isso? E ainda saí com lentidão 4. Sou o Sandy. Mais teia. Caramba, nunca vou sair daqui. Dois mil anos depois. Tá, sozinho não vai dar em nada isso. Vamos em grupo então. Três carinha aqui. Junto comigo. Bora, todo mundo junto. Todo mundo junto. Vai fazendo a limpa. Vai passando e matando geral. Não perdoa esses caras. Aqui, eu te ajudo. Eu te ajudo. Matar, matar. Se bem que matar não adianta. Porque aqui é a base deles. Eles vão renascer e vão chegar mais rápido que nós. Tem que irritar o Nexus. Tem que chegar e dar o máximo de hit que você conseguir. Eu dei ali uns tapinhas. Não consegui nem ver direito. Mas parece que eles estão com 5.400 de vida. Se o nosso ainda estiver com 5.600. Nossa, o nosso tá com menos. Aqui o carinha. Não ia ajeitar não, velho. Vocês estão vacilando. O nosso tá com 4.600. Tá com 1.000 de vida a menos que do inimigo. Cara. Isso tem tudo pra dar ruim. Aqui o inimigo chegando. Ó os inimigos chegando. Não deixa. Não deixa, gente. Entra na frente. Aqui mais um. Passando pelas costas de vocês. Ninguém vê. Parece que vocês não sabem defender a base. Aqui é o jogador de Factors. Sapá. Quer ver como que faz? Ó. Viu o sangramento? Já sabe que tem um carinha ali. Já dá flechada nele. Não deixa nem chegar perto. Aí ó. Mata na flechada. Não quer nem saber. Aliás, quer saber? Acho que eu vou subir nessa torre. Vou ficar camperando. Ver se de repente não dá boa. Já pega os inimigos aqui na distância. E já vai enfraxando eles. Que merda. Não dá pra camperar nada. Os players só carregam de perto. Esquece. Ali é o carinha passando. Mata, 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 mata. Matou o nosso conto item. Caramba. Se fosse no Factors, eu estava lucrando muito o P4 aqui. Que que é isso, gente? Que treta insana que está no nosso Nexus. Lotei o inventário aqui. Caramba. Nosso Nexus vai morrer. Vocês são muito ruins, gente. Eu saí ali por um minuto. A gente vai perder. Eu não acredito nisso. Agora eu tenho que jogar sério. Jogar super sério. Porque o próximo carinha que chegar. É capaz que ele acabe com o joguinho. Não pode chegar mais ninguém. Aí eu falando nele. Chegou. Chegou, morreu. Deu um tapinha só. É nesses tapinhas de um em um. Que vai ferrando com tudo. Aqui, olha o outro. Não deixa. Agora é todo mundo na defesa. Porque vai morrer, gente. Vamos perder. Vou ganhar só metade dos likes. Não. Não. Deu mais um tapinha. Tá denso. Tem que se espalhar. E já pegar os inimigos antes. Porque se ficar irritando eles aqui em cima do Nexus. Ó, tá dando ruim. Nossa, chegou todo mundo agora. Agora que a gente perdeu. Nossa, perdemos. Merda. Eu, Sidney, exijo uma revanche. Não valeu. Essa não valeu. Porque se você for ver aqui. Olha, eles estavam com mais player que a gente. Então por isso não valeu. Bora lá. Mais uma partida. Saí no mesmo time. O time azul. Só espero que dessa vez não caiam uns batatas no meu time de novo. Porque eu não tô afim de perder. Agora, eu vou postar tudo ou nada também. Se eu ganhar essa partida. Geral, deixa o like. Mas se eu perder. Ninguém precisa dar o like. Eu quero ver o vídeo com zero likes. E cês tá ligado que eu sou bom da aposta, né? No último vídeo. A gente ganhou 5 milhões. Só formando no futebol. O carinha ali que tava me devendo. Olha, ele nem veio pro evento. Ele tá formando lá. Porque ele ainda não terminou de pagar a meta. E ele tá pagando parcelado. Mas tá cumprindo com o acordo pelo menos. Então vamos lá. Ganhar mais uma aposta. Porque é tudo ou nada, cara. Eu tenho que ganhar essa. Não tem opção de perder. Primeiro vídeo ali foi só aquecimento. Agora vamos jogar sério. Passa aqui, ó. Por todo mundo. Vai ter uma cambada correndo atrás de mim. Mas a gente nem liga. Ignora o PVP. Vamos focar no Nexus. Passou por todo mundo aqui, ó. Parece jogador de futebol americano. Cheguei com a vida full. Nossa, agora que eu estressalho esse Nexus. Já dei um monte de hit aqui, ó. Já tá com 6.200 de vida. 6.000. Tirei 1.000 de vida do Nexus sozinho, cara. Aqui eu falei que eu ia jogar sério. Deixa eu ver o nosso Nexus. Quanto que tá? 4.000. Ah, mano. Vocês tão de sacanagem comigo. Eu tô jogando sozinho isso. Eu vou lá atacar e vocês nem pra defender direito. Aqui, ó. O carinha chegando. Ó. O carinha chegando. Não deixa. Não deixa. Eu queria invadir lá, sabe? Mas se vocês não dão nem conta de defender, aí complica pro nosso lado, gente. Ajuda aí. Ó aqui, ó. Ó. Não deixa o cara nem rir lá no Nexus. Aí você vai ver. Chega outro inimigo aqui e tem 10 nele e não consegue defender. 4.500 de vida. Não, não dá, gente. Não dá pra ficar defendendo. Deixa esses batatas aqui que tentem defender pelo menos que eu vou lá fazer alguma coisa de útil. Opa, tem muita gente ali. Vamos dar a volta. Tem 10 caras atrás de mim. Por um lado, isso é bom. Se todo mundo tá focando youtuber, eu pelo menos posso servir como distração. Aqui, ó. Cheguei. Cheguei no Nexus deles. Tá com 4.000 de vida, mas não consegui nem dar um hit. Eu não acredito que a gente tá perdendo tão feio, gente. Não pode. Perder duas vezes em seguida. Vai ficar feio. É o nosso Nexus. 3.000 e os caras aqui de boa. De boa. Ninguém mata eles. Onde que tá o meu time? O que que vocês tão fazendo? Tão coçando a bunda. Olha o tanto de inimigo aqui na nossa base. Tem mais inimigo do que aliado. Caramba, gente. Tá muito fora de controle isso. Tá muito mal. Tá muito mal. Olha lá. 1.000 de vida. Vamos perder de novo. A gente não consegue dominar a própria base. O que que vocês tão pensando? Parece que o time deles tem o dobro de player. Não é possível. Não é possível isso. Olha o cara aqui dentro da casinha escondido. Ninguém mata. Ninguém mata eles. Eu não posso nem parar pra respirar ali e comer uma maçãzinha. Que já chega outro cara ali. Mais um tapa. Não. Mais um tapa. A gente perde. Ah, gente. Eu não acredito nisso. Se ganhar agora é só por um milagre. Olha o carinha ali. Não deixa chegar. Não deixa chegar. Porque se chegar... Já era, mano. Já acabou. Já perdemos. Você aí que deu o like. Pode tirar o like, cara. Porque é aposta. É aposta. Eu quero ver esse vídeo com um total de zero likes. Tá. Essa aposta eu perdi. Mas vamos ver aqui como que tá o nosso trabalhador. Ver quanto de grana ele já tem. Opa. Tem os dois milhões que faltam. Pode pagar, carinha. Pode pagar que eu quero comprar mais um spawner. Já acumulou aqui, olha. 64 fragmentos lendários. Daria até pra comprar dois spawner. Mas com os cinco milhões ali que ele vai me mandar o resto agora. Apareceu um outro evento aqui. Frase rápida. Seja o primeiro a digitar. Tá. Eu tava lendo a frase ainda. Os caras já digitaram, velho. Como que pode? Oito segundos. Não ganhei nenhum evento. Mas ganhei aqui dois milhões do nosso amiguinho. Obrigado aí por cumprir com a tua parte da palavra. E vamos lá. Cinco milhões? Cês sabem o que isso significa. Mais um spawner de Snow Golem. Spawner esse patrocinado pelo jogo do último vídeo. Se você não viu, vai lá ver. Porque ficou muito da hora. Aqui ó. Trocando de página pra ninguém achar que eu tô abusando de novo. Um spawnerzinho de Snow Golem. E ainda sobrou 40 fragmentos. Eu vou até desativar a loja lá do plot. Senão a galera vende tanto. Que eles acabam com a minha grana. Esses fragmentos custam muito caro. E eu já deixo um slot só. Só que vamos dar um tempo por enquanto. Já tem fragmento de sobra. Agora eu só preciso mesmo do money. Voltei pra 800 mil. Mas agora com três spawners de Snow Golem. Ó os carinhas safados. Cês aqui em cima. Roubando drop. É o crime é nice. Stonks, cara. Stonks. Porque olha só. Snow Golem. Ele nasce aqui. E se ele travar a queda dele. O cara já morre na água antes. Aliás, ele morre bem antes. O Snow é bem fraquinho. A própria correnteza já mata ele. E os carinha aqui embaixo já ficar esperando os drop. Nunca vão pegar nada. Fui tapeado. Fui tapeado não. Fui pateado. Eu acho que seria mais interessante pra você. Tá. Deixa eu ver aqui onde que tem placa. Porque eu vou botar várias lojinhas comprando neve. Então tá aqui, gente. Tem um estoquezão gigante pra vocês encherem de bolinha de neve. Aí conforme vai enchendo, eu vou pegando e levo lá na VIP pra revender. Olha, nem tô com o inventário cheio. E acho que isso aqui deve dar uns 80 mil. 85 mil. E eu vendi 474 snowbola. Eu pago 80 mil em 640. Então eu tô lucrando ali um pouquinho. E vocês têm a mordomia de pegar aqui drop de graça e já vender logo do lado. Grana fácil pra ambos. Então aproveitem aí porque agora eu vou curtir uma praia. É gente, isso mesmo. Lembra aquele plot da praia que tava lá no mapa gigante? Eu vim aqui conferir. E tem a praia realmente. Só que o plot evoluiu bastante desde os últimos episódios. E parece que tá uns 10 séculos avançado. Agora tem o Walmart, tem McDonald's, tem uma cidade inteira aqui. Cara, ficou muito legal. Eu até achei que parecia com o GTA, por isso que eu vim gravar aqui. Mas ficou realista, cara. Eu gostei. O plot bem da hora. Ele juntou 4 plots. Só pra fazer esse negócio. Uma cidade inteira, cara. Meus parabéns. Ficou sensacional. Então comecei o vídeo aqui. Vou finalizar também. Eu ia pedir pra vocês deixar o like como sempre. Mas hoje não precisa deixar o like. Aliás, não pode deixar o like. Zero like nesse vídeo. E é nóis. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. E valeu. Falou nóis. Tchau. Tchau. Tchau.